A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 18 a 26 Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região É muito bonito ver como Jesus é Senhor da vida A força para fazer a vida vencer Vem dele, porque Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo Nós somos convidados A testemunhar esta realidade Somos convidados A levar a todas as pessoas A vida que o Senhor mesmo nos oferece Quantas vezes Teremos o desejo de tocar na orla do manto de Jesus Com a certeza De que Ele Nos dá a graça A cura, a transformação da vida A mudança do coração E Ele nos transforma por dentro e por fora Quantas vezes Deveremos levar ao Senhor As situações Mais desesperadoras Como este homem que Pede Jesus Pela sua filha que tinha morrido Será que o Senhor vai sempre fazer voltar a vida Uma pessoa A vida dessa terra Certamente não No entanto A cura de dentro do coração Ele sempre faz E quando é necessário O oportuno como sinal da fé Ele cura também Externamente Comecemos esta semana Com estas certezas Que nos vem da nossa fé Tenhamos a disposição A coragem Para dar testemunho Desta mesma fé Onde quer que nós estejamos É palavra de vida eterna